Nossa, hoje eu vou andar bem rapidinho porque eu vou sair mais cedo. Eu preciso ir na reunião da escola da minha filha. Eu só espero que não tenha impedimento. Às vezes não dá pra sair do trabalho pra ir e a gente acaba sendo cobrada. Luísa! Oi, patrô! Nossa, eu tô aqui só observando você limpando aí por fora. Será que não dá pra você limpar por dentro? Só hoje, sabe? Tá tudo cheio de poeira. A senhora sabe, minha patrô, que faxina a gente não limpa por dentro das coisas. Não, eu sei, mas se você puder fazer, só hoje. É, se eu fizer isso, né? Toda vez a senhora vai querer que eu faça, então é melhor a gente continuar do jeito que tá, né? Porque certo é certo. A senhora sabe, não limpa dentro de geladeiro, não limpa dentro dos armários, não limpa dentro de guarda-roupa, tá? Nossa, mas aí acaba sendo pouca coisa. Eu vou falar igual a outra patroa, você só vem buscar o dinheiro, não é desse jeito? Não, não é só buscar o dinheiro. A gente vai fazer o serviço, só que o nosso serviço precisa ser valorizado, né? Porque toda vez que a gente vai, não é só aqui não. Outras casas também, as pessoas botam a gente pra fazer tanta coisa que não faz parte do nosso trabalho, mas na hora de aumentar, não aumenta. Se brincar, faz a diminuir. Então a gente é melhor fazer o que é de acordo, que já foi combinado, né? Pois é, mas na minha opinião, sabe, não custava nada. Já tá com a mão na massa, né? Já tá fazendo uma coisa a mais. Pois é, minha amiga, custa muito tempo. Custa tempo, porque toda vez que a senhora manda eu fazer uma vez, que eu faço, quando é na outra vez a senhora me pede de novo, e às vezes me pede até pra fazer mais coisa. Então eu já digo logo. Tá certo, você é bocadoura mesmo, viu, Isa? Vamos deixar lá pro dia da diária. Ó, e aproveitando aqui, ó. A geladeira tá toda murchada de esmalte. Como assim? Quem passou? Deve ter sido no dia que você pintou as unhas. Né, seus filharteiros da senhora, né? Porque eu é que não é. Deixa eu cuidar.